Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a uma pergunta muito comum que eu estou recebendo aqui nos comentários do YouTube que é sobre atividade dos recibos verdes aqui de Portugal. Quem mora no Brasil pode abrir atividade aqui em Portugal? Fica comigo e assiste até o final desse vídeo para você saber a resposta. Antes de começar esse vídeo, eu queria estar pedindo para você não esquecer de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar com seus amigos que também têm interesse de morar aqui em Portugal. Então, a gente pode abrir uma atividade aqui em Portugal morando no Brasil? Poder pode, mas é um pouco mais burocrático se você já tivesse a sua residência aqui em Portugal confirmada no site das finanças. Quando isso acontece, quando você quer abrir uma atividade morando ainda no Brasil, vamos supor que o seu NIF esteja como representante fiscal, ou seja, você não é residente em Portugal. Quando isso acontece, você vai precisar de um representante fiscal de IVA. O que é isso? O IVA é um imposto unificado que tem aqui em Portugal. No Brasil, quando você compra um produto, vem a nota fiscal e vem vários impostos pequenos, discriminados. Aqui é mais unificado esse imposto, se chama IVA. E ele tem várias porcentagens. 6%, 13%, 23%. O mais comum é o de 23%. Você paga esse imposto quando você compra alguma coisa do seu fornecedor para você poder revender, ou quando você recolhe o IVA do seu cliente, quando você vai fazer uma venda e você vai estar recolhendo o IVA. Se houver diferença de valores, tanto da compra do fornecedor quanto o recolhimento do cliente, você vai ter que pagar esse valor. É aí que entra o representante fiscal de IVA. Porque diferente do representante fiscal de NIF, que ele vai estar ali lhe assessorando e lhe informando pendências que podem ocorrer no seu IRS, no seu imposto de renda, o representante fiscal de IVA, ele se torna sujeito passivo da sua dívida. Vamos supor que você tenha feito vendas e compras, emitiu recibos verdes. No final do trimestre vai ser feito esse cálculo, para saber se tem algo a recolher. Se tiver e você não pagar, quem vai pagar é o seu representante fiscal de IVA. Geralmente, não é muito comum pessoas singulares aceitarem esse cargo, vamos assim dizer. Justamente por causa dessa questão de você ser passivo, de você poder pagar a multa da pessoa que abriu a atividade e fez as transações. Geralmente, quem aceita esse cargo é um advogado. Raramente contabilistas aceitam. Mas não é muito comum alguém que aceite isso aqui. Mas se você procurar, tem advogados que aceitem e acaba cobrando um valor um pouco mais elevado para ser o seu representante fiscal de IVA. O procedimento para você fazer essa abertura, quando você tem o formulário da atividade, vai ter lá embaixo o representante. Que vai estar assinando, vai estar aceitando, colocando seus dados. O seu documento de identificação aqui de Portugal, ele tem que estar vivendo legalmente aqui em Portugal. E ele vai estar aceitando esse cargo, esse formulário enviado para as finanças. Se você tem um NIF com representante fiscal, já deve... Caso tenha tentado fazer a abertura de atividade, vai aparecer essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês, dizendo que tem que se dirigir a um balcão para conseguir fazer a abertura de atividade. Isso só muda quando você remove o seu representante fiscal de NIF, que é o representante fiscal de IRS, e você coloca o seu endereço residencial aqui de Portugal, com uma estrutura de um imóvel, ou com um contrato de arrendamento. Uma outra informação muito importante é que não necessariamente o representante fiscal que lhe auxiliou a emitir o NIF precisa ser o mesmo para abrir atividade. Podem ser pessoas diferentes, já que são formulários distintos. E aproveitando esse tema aqui de abertura de atividade nas finanças, eu queria aproveitar e acrescentar algumas informações aqui para vocês. Uma vez que você abre a atividade nas finanças, automaticamente as finanças informam a segurança social. Então, depois você vai ter que estar regularizando a sua situação na segurança social, emitindo o seu número de NIS, e se for necessário, fazer o recolhimento para a segurança social. Isso vai depender do tipo de CAI que você escolher, do faturamento que você tiver. Atualmente, o faturamento inferior a 12.500 euros não tem essa recolha de impostos, mas a segurança social continua sendo obrigatório o cadastro. E no primeiro ano, existe uma isenção também dessa obrigação de pagar coisas para a segurança social, mas a partir do segundo ano, já começam as obrigações. Então, se você quiser saber qual é o CAI que você vai usar, qual é o código da atividade que você vai poder estar utilizando, eu vou deixar um link aqui na descrição de uma pesquisa que você pode fazer num site aqui de Portugal para você identificar qual é o CAI correto para a sua atividade. Ah, e uma outra dica que eu quero deixar aqui para vocês. O NIS, que é o número da segurança social, ele é muito importante para você conseguir um contrato de trabalho. Ou seja, muitas pessoas, o que elas fazem para conseguir emitir esse NIS, mesmo sem ter o contrato de trabalho? Elas fazem essa abertura de atividade, depois se dirigem à segurança social como profissional independente, faz o seu número de NIS e depois faz a cessação da atividade, tudo no painel das próprias finanças. Com isso, você consegue emitir o seu NIS e exigir, cumprir uma das exigências que muitas empresas têm para poder fechar um contrato de trabalho. Bem, é isso, pessoal. Eu espero que as dicas tenham lhe ajudado de alguma forma. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre essa questão de abertura de atividade ainda morando no Brasil, escreve aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse vídeo. Caso você não saiba, nós temos um canal de membros aqui com um grupo no WhatsApp para que a gente possa ter uma maior interação, para que você possa fazer algumas perguntas um pouco mais profundas e tirar alguma dúvida. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.